É, pessoal, como eu previ no meu vídeo sobre a Argentina ontem, a coisa foi mais pro lado socialista, hein? É uma tristeza isso, né? Essa notícia, vamos falar sobre a nova ministra da economia da Argentina. Essa notícia foi sugerida por John 27, Sr. X e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Eu falei ontem, eu falei, olha só, o pessoal tá reclamando do Guzman, que é um keynesiano lá americano, só que eles tão reclamando não pro lado de botar alguém mais sensato, alguém da escola austríaca, botar alguém que vai conter gasto do governo, não, eles tão reclamando pro outro lado. Eles queriam jogar a coisa pro lado do socialismo e fizeram exatamente isso. Saiu o Guzman, entrou a Silvina Batakis, que foi uma indicação da vice-presidente, olha que coisa, né? Da Cristina Kirchner, e que é socialista declarada, né? Então, já começou a ter problema, ligou o sinal de alerta pro mercado, o pessoal tá preocupado, porque a coisa já estava indo pro buraco, bem ou mal o Guzman conseguiu negociar com a FMI e coisa e tal, só que agora a Argentina provavelmente não vai pagar coisa nenhuma, vai tudo pro lado socialista da coisa mesmo. já era, né? O kirchnerismo assumiu o comando da economia. E lógico, isso não vai dar bom de jeito nenhum pra Argentina. No primeiro momento, vocês podem esperar, vai ter política de expansão monetária lá. Pode acreditar nisso, pode ter certeza. A quanto que vai, não se sabe, mas os argentinos já tão indicando, né? O dólar blue, que eles chamam lá, que é o dólar paralelo, né? Aqui no Brasil teve isso durante muito tempo, tá? Hoje em dia não tem mais porque o Brasil tem mantido a correlação, mais ou menos, o câmbio flutuante sem grandes problemas, né? Agora, lá na Argentina tem isso, tem o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O câmbio oficial serve pro governo e pros amigos do governo. O câmbio paralelo é o que vale de verdade. É o que se você quiser trocar moeda, ela tem esse valor, né? Então, no final das contas, o dólar blue, que é o dólar paralelo, subiu pra caramba lá, justamente porque o pessoal não acredita que vai dar bom essa troca da ministra da economia. Evidentemente, ela vai adotar políticas socialistas, expansão monetária, pra tentar reverter a queda de popularidade do Alberto Fernandes, mas, ao mesmo tempo, isso vai aumentar a inflação, vai perder ainda mais o valor da moeda lá, né? Aqui, tá aqui o dólar oficial, que é o dólar pra empresas do governo e coisa e tal, que o governo finge que o dólar, o valor do dólar é esse, mas o dólar turismo mesmo, pra quem vai viajar, é esse outro aqui, que é totalmente diferente. Mas, na prática, se você quiser comprar dólar, meu amigo, é só esses outros aqui que estão mais acima ainda e subiram muito no último dia, né? Mas não só o dólar. Os argentinos também estão comprando criptomoedas em massa após a renúncia lá do Guzman, porque eles sabiam, né? Como eu falei no vídeo de ontem sobre isso, o Guzman era o cara mais razoável em termos econômicos na Argentina. Sem ele fazendo um freio ali, sem ele segurando o socialismo do governo, meu amigo, a coisa vai desandar completamente lá na Argentina. É uma pena. Isso acaba afetando o Brasil também, porque a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil e, afundando na crise, como tudo indica que vai afundar, a coisa tende só a piorar até pro nosso lado. Fica até ruim pra gente, né? Por hora, não é nem tanto problema, porque, por exemplo, a Casa da Moeda Brasileira tá lucrando horrores com essa crise na Argentina. A Argentina tem contratado a Casa da Moeda Brasileira pra imprimir dinheiro argentino, né? Porque eles não conseguem dar conta da quantidade de notas que estão sendo usadas. À medida que a inflação aumenta, você precisa de mais notas físicas do dinheiro, até pra comprar as coisas. Então tem que imprimir mais dinheiro. E a Casa da Moeda da Brasil tá fazendo um bom negócio aí com a Argentina vendendo vários aviões decolando do Brasil carregados de papel moeda argentino. Olha que coisa, hein? Bom, a única coisa de positiva que você pode tirar dessa história toda, infelizmente, em termos econômicos, a Argentina, até as eleições do ano que vem, né? 2023 tem eleições na Argentina, lembra, né? Até as eleições isso vai ser realmente algo preocupante lá na Argentina, mas existe uma boa notícia que aqui a Carta Capital tá chorando, lógico. Tá chamando o Milley de Olavo de Carvalho argentino. Caramba, não falta mais. Cara, eles querem jogar o Milley debaixo do ônibus de qualquer jeito. Cara, impressionante. O pessoal esquerdo tá preocupado com o Milley, cara. Estão preocupados mesmo com o Milley. O Milley tá ganhando as intenções de voto pro ano que vem, né? Existe uma chance grande dele acabar sendo presidente da Argentina e ele já falou que vai dolarizar a economia argentina. Vai abandonar o peso e vai passar a usar o dólar na economia argentina. Acho que é uma excelente medida que ele faria. A questão toda é como é que ele vai manter o gasto do governo argentino, porque o governo argentino simplesmente não tem dinheiro pra bancar o tamanho do governo argentino em dólar ou qualquer outra moeda. Então, em pesos, bem ou mal, ele imprime peso pra pagar o salário dos funcionários, pra pagar as despesas do governo. Se você dolarizar, ele não vai ter mais dinheiro pra fazer esse tipo de pagamento. E aí, como é que ele vai resolver este problema? Ele tem que diminuir o tamanho do Estado. Essa é a grande questão. Como é que isso seria feito? Ia ser algo realmente complexo, mas vamos ver o que acontece ano que vem, né? De qualquer forma, ignorem o que fala aqui a carta capital. É lógico que o Milley não é o Olavo de Carvalho, até porque o Olavo de Carvalho não era anarcocapitalista. O Milley é anarcocapitalista. Então, é outra visão totalmente diferente. Mas, certamente, isso está mostrando um ponto de saída para os argentinos mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.